Eu no meio de outros adolescentes. Gente, eu tenho álcool aqui na bolsa. Alguém quer? Ah, eu quero. É em gel? Tá bom. Nossa, eu nem sabia que tu usava pod. Pod? Que isso? Isso aqui é nebulizador. Boa noite, tudo bem? Podem ficar à vontade, tá bom? Esse aqui é o nosso cardápio de drinks. Ah, não, não. A gente é menor de idade. A gente é? É. Ai, perdão, meninos. Perdão, viu? Tá que pariu, hein? Só pisei no seu pé, Robson. Desculpa. Puta, meu. Você não olha por onde anda, não, eu baitola. Eu sou baitola mesmo, Robson. Sou a gladiadora persa. Eu gosto de macho, hombrudo, velhudo, teta, rodeluda, sabe? Ah, é? Mano, é desculpa pra você ser um filho da puta, meu. Minha mãe é puta mesmo, Robson. Ela paga as contas lá de casa, tudo com o dinheiro do programa. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Estou com 100 gigas de netbook. Puta, 100 giga, mano? É, 100 gigas, Robson. Cata pimbas, meu. Sabe onde eu tô grávido, esse cara, esse povo é doido? Fica enganado. Tiro! Isso aí foi tiro, pode correr pra janela que pode chamar o Samuga. Isso aí morreu, isso aí morreu. Gente, eu ouvi também, eu ouvi também, corre. Eu tenho a certeza que foi o Douglas. Já liga pro cemitério pra enterrar esse corpo que já tá dentro da decomposição já. Meu Deus, cadê a Maria que não atende? Vou contar até três, pra vocês dois sumir nessas janelas. Você quer levar um tiro na cabeça? Não, mas eu tenho que descobrir quem que é. Olha, isso aí é troca de tiro, mas é polícia e ladrão. Aham, minha filha. E sabe quem eu acho que foi baleada? É Elisa, porque ela tava se envolvendo com o bandido. Avisei, avisei. Não interessa, eu já mandei você sair dessa janela sete vezes. Ô, Július! Calma, mãe, eu só quero entender. Ai, meu Deus, eu tiro de novo. A noite, família, vocês ouviram os tiros, vocês ouviram os tiros. Tô achando que tá rolando um X-Guildo, é malado lá fora. Sei, é muito fácil. As portas sempre vão estar abertas pra você. Você quase não terá obstáculos. E as pessoas sempre vão querer te ouvir. Cala a boca! E o melhor, te impulsionar pra frente. E esse penteado igual um coqueiro é o quê? Opa, quem tá aí? É o seu soluço. Ó, não pode pôr o dedo na tomada. Ah, agora eu quero pôr. Ih, pode falar perto dela, ela não entende nada. Vocês que pensam. Cores e formas, cara. Ai, sua quenga, para de puxar meu cabelo. E ela ainda brigou comigo, eu só queria beber aquela água saborizada. A água da privada? Que susto, porra! Ai, que isso! Vocês estão na voz, é que susto. Brinca com o brinquedo que eu comprei? Eu quero brincar com a caixa de papelão. Mas ele foi 200 reais. Tô nem aí. Passou, passou. Só assustou. Se ela falou, tá falado, gente. Passou. Isso aqui é muito engraçado, ó. O que é isso? Retire o lacre. Não, não, não. Eu sou blogueirinha de internet. Eu não retiro lacres. Eu lacro. Eu adoro lacrar. Bem-vindo ao teste de dicção, senhor Alan. Pode começar. É Crogodilo. Já errei. Você me tirou 19 minutos que eu podia estar cheirando o meu cavalo, andando terra. Quer dizer, andando no meu cavalo, cheirando terra. Tá ligado? No meu Red Deadzinho. Guilarbi, apos 14, x1, x1, lora. Cara, só jogo x1. Só jogo x1. Vai, levante as velas, solte a âncora. Quer dizer, o contrário. Levante a âncora, solte as velhas. Não, Chate, eu não sou narrador, não. Tá louco, mano? Imagina o... Caralho! Imagina o Alan Arrândia de que... É de que são falhando. Não, não acontece isso. Amelie, não ficaria com mulher, mas com você eu quero ficar. Ué, gato, eu sou o quê? Um abacate? Eu gosto de três pessoas e as três me pedirem namoro. O que eu faço? Você não gosta de ninguém. No mínimo, você se ama, né? Praia ou piscina? Brejo? Porque tem perereca. Ué, eu achava que exame de próstata quem fazia era só um homem só. Tô preocupada agora. Você vai fazer terapia na hora. Entendeu? É aquele ditado, né? Curiosidade matou o hétero. Bom dia, classe. Hoje prova. Prova. Vai tirando o caderno, lápis, caneta e borracha. Põe, é uma pena. Isso tá meia. Professora, I don't. Tô te entendendo. O que que tá acontecendo? Hoje prova. Tá surda. Teacher, may I drink some water? Não. Hoje prova. Prova. Ô, 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 Pedro. Vem cá. Speak for me, techora. Entendeu? Teacher, professora. Oh, my God. Decepção. Tô reclamando demais. Liga ali o rádio pra mim. Vai ser aula de disco. Professora, eu não sei fazer esse tipo de prova. Ouviu. Falou. Capiche? Professora, deixa eu beber água. Pede inglês que eu deixo. May I drink some water? Tô pensando que eu ouvi no Google? Ouvi sim. Jogo das três pistas com a minha vassurda. Check. Amo, vó. Ave. Am. Voa. Asa. Noite. Curupira. Mulher roubo. Mocego. E cego voa. Segunda rodada, vó. Carro. Pneu. Acertou-me. Ah, sabe disso o quê? Eu disse o quê? Pneu. É meu mesmo. Peraí. É meu o quê? Cadê? 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 Não tô encontrando. Ah. Esses bandos de arro... Não fico desorganizando a pateleira. Pateleira. Opa, moço. Tudo bem? Onde é que tá a salsicha? Ué, já chegou? Sim. É que eu fui demitido. Oi, moço. Boa tarde. É um assalto. Hã? É um assalto. Ou você me dá um beijo. Ou você me dá o seu celular. Toma. Então volta aqui. Você me chamou? E não brinca comigo. Qual o seu maior medo? Meu maior medo, sabe qual é? Morrer e sem... Não morrer de verdade e ser enterrado vivo. E fica lá no caixão. Sabe? Olha, quando eu morrer, eu quero meu celular no meu caixão. Viu? Que aí, se eu morrer, eu vou ligar. Aí eu ligo pra me tirar de lá de dentro. Porque eu tenho medo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Já pensou se alguém não morrer de verdade e ser enterrado vivo e ficar lá dentro? Ai. Ai, meu Deus do céu. Coisas esquisitas que eu faria num rolê pra você falar Caraca, que mina estranha. Eu vou ser amiga dela. A primeira coisa é imitar o som do Motorola, que é... Eu acho super legal. Quase ninguém faz. A outra coisa é imitar um pernilongo e ver as pessoas batendo em si mesma, assim. Acho divertidíssimo. Uso muito. Outra coisa é falar, você sabe mexer a orelha? E não mexer a orelha, assim. Tipo, eu sei, ó. Começar a imitar um trompete. É legal, né? E se gabar fazendo... E ensinar errado pra todo mundo. Pra ninguém conseguir. E é por isso que eu nunca sou convidada. Só tem uma regra no paraíso. Vocês não podem, em hipótese alguma, comer... Hum... Que docinho. Meu Deus, o que você tá fazendo? Eu tava comendo essa fruta. Mas esse é o fruto proibido. Eu tava avisando você pra não comer ele. Oxe, por que que tu criou um negócio então que eu não posso comer? É por... Você vai pro inferno. Gente, ele é meu piercing. Meu bico. Mosquito. Ô, mãe, eu escolhi mosquito. Boa noite, seu Felipe. Tá tudo bem? Como que foi a festa? Ah, curtição, né? Foi uma noite... De danças. Sabe? Faz o quadro pra mim aí. Você sabe que não é esse quadro que eu tô falando. Claro. Eu tava brincando, pô. Aí, ó. Eu te avisei, eu sei. Foi nada. Me joguei. Alegria! Mano, eu já comprei o celular umas três vezes. Os caras insistem em mandar errado. Toda hora. Já é a terceira vez que ele chegou de cabeça pra baixo, mano. Como que eu vou usar essa porra? Mano, mó ruim mexer assim, velho. Quem que projetou essa merda? Guilherme, chega aqui rapidão. Vem aqui fora. Me ajuda aqui na parada, rapidão. É só você me ajudar aqui que o negócio dá pra cima. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mô, você tá querendo uma sacola pra cada produto. É o quê? Isolamento social? Mô, esse biscoito é bom? Não sei, nunca comi. Achei muito ruim esse bolo. O que eu faço é melhor. Então faz, ok? Ó o pavê. E é pavê ou pra comer? É pra socar no seu botão. Esqueci o negócio, vou ter que ir lá. Tudo bem. Essa fila de 15 pessoas espera. Tá bom, já volto. Eu fui irônica. Voltei. Ai, mas esqueci aqui. Ah, não. Pode voltar pro fim da... Esse pão tá fresquinho? Tá. Pros fungos, que ele é de 10 dias atrás. O pão comer aqui não. Tô degustando, moço. Quatro pão de queijo não é degustação, não. É o café da tarde inteiro. E uma coca. É lata? Au, au. Olha, eu tô aqui em pé há 6 horas. Você não vem com brincadeira. Passa a receita dessa broa? Eu não. Senão você vai fazer ali em casa e não vai comprar aqui. Aceito o troco em bala. Mas o troco deu 25 reais. Faz uma festa. Se eu fosse você, eu não levava essa mortadeira. Eles viraram pro lado bonito e trocaram a etiqueta. Acredito que você vai pagar essa balinha com uma nota de 50. Ô, gente. Eu tava lá no sofá da almofada. Na sentado. E meu brinco prendeu na almofada. E eu não tô aqui no banheiro agora. Eu não tô conseguindo tirar. Me deu vontade de ir no banheiro. Ai, senhor. Agora caiu até a tampa. Advertência pra você. Tá bom. Desculpa, diretora. Eu peço perdão do fundo do meu cu. Advertência pra senhorita, tá? Pode dar advertência, Antônia. Você é louco, diretora. Com todo respeito. Mas nada a ver isso aí que você tá falando. Tá ligado? Sério mesmo. Você tá peidando na faroa. Diretora, você sabe que eu sou um péssimo alônimo. Que eu mereço zero, né? Ô, pera aí. Nada a ver. Advert... Ô, pera... Bati dele mesmo, pegou meu lugar na fila da merenda. Abou tudo no arroz com frango pra depois não comer. Como diz aquele ditado, barriga bicho, goiaba tem cheia. Não pera. Então podemos começar? Tem que tirar a máscara? Não. Vou tirar seu dente via bluetooth. Liga o seu e... Vai doer? Vai. Pra caramba. Tá usando fio dental? Não tô não, porque incomoda. Entra na bunda, né? Vou enfiar outra coisa na sua bunda. Você tá comendo pasta de dente? Qual? Ah, Tandia também comia. Faz parte do desenvolvimento infantil. É que como eu sou sua prima, você faz um clareamento de graça em mim. Tá, eu vou ver aqui na lista de preço especial que eu fiz pra você. Ah, não tem. Hoje eu vou tirar o aparelho, né? Igual você falou. Não. Eu só falei aquilo pra você ficar feliz. Esse aparelho aí, no mínimo uns três anos. Pera aí que tem um feijãozinho aqui. Comeu feijão hoje, né, Fátima? Ah, anteontem. Guardou pra comer depois? Eu sei que você não pode falar agora. Só que é engraçado ver as pessoas tentando falar de boca ver. Tá com fome? Mordendo, meu Deus. Se você não parar de mexer nos aparelhos, eu vou anestesiar a sua mão. Eita que a noite foi boa, hein? E esse céu da boca todo roxo. Ai, que freio! Meu Deus, que freio! Vamos dar uma manobra. Eu vou mostrar pra vocês como que faz. Olha, tem que pegar um pouco de velocidade. E soltar o mortal, ó. Minha mãe vai acabar com a minha raça aqui. Sujei a brusa. Não é nem pela machucada que eu sujei a roupa. Desse jeito, assim, no meio, segurando as duas mãos. Como se fosse rasgada no meio, tá bom? Quando eu falar já, você rasga ela no meio, tá bom? No já. Um, dois, três. Já. Rasga ela no meio mentalmente, assim. Imagina. Ah, se eu fosse rasgar. Vim aqui ajudar o mágico. E falou que veio me ajudar, né, Jules? Nossa, que vontade de arrumar emprego que você me dá. Bom dia, pessoas. Bom dia só. Bom dia, viziança. Jesus ama vocês, mas eu não. Bom dia só ou não, né? Que não tem nem sol. Que a Fruzzi tá mijando nas nossas cabeças. A chuva que tá caindo é o mijo da Elsa, gente. Bom dia, racista. Bom dia, homofóbicos. Olha, cavei a cova de vocês. A Barbie Grau cavou a cova de vocês. Tá prontinha. Ken? Ken? Cadê você, Ken? A Barbie Grau acordou. Eu tive que desaprender Gostar tanto de você. Oi, amiga. Tá parecendo que eu tô triste? Ah, eu tô um pouquinho. Sabe como é, né, amiga? Não, de boa. Tô ouvindo minha música no fone. Prefiro ficar mais tranquila. Por que você faz assim? Não fala assim de mim. Gente, não. Por que tá todo mundo perguntando se eu tô triste hoje? Não, é sério. Não, não tô triste, gente. Tô tranquila. Ah, é que eu tô mais na minha vibe aqui, escutando a minha música. Eu sei que chora. Galera, eu vou falar pra minha mãe que o TikTok convidou a gente pra falar sobre o Covid. Porque isso aconteceu, só que a gente acabou não fazendo vídeo porque ela pegou o Covid e não deu pra gente gravar. Então eu vou falar que a gente vai gravar agora e eu vou ficar chamando ela de véia. Vocês vão ver, vai ser doido. Galera, o TikTok convidou a gente pra falar sobre o quão importante é a vacinação e o uso de máscara nessa pandemia. Isso mesmo, gente. Se vacina é muito importante. Minha mãe, que é véia, já tomou a primeira vacina. E véia o quê? Vai se lascar a véia. Não vai gravar assim, não. E, pessoal, a gente ia gravar esse vídeo há um tempo atrás e, por coincidência, minha mãe pegou o Covid quando a gente ia falar sobre o Covid, né? E ainda bem que ela já tinha tomado a primeira vacina por ela ser bem véia. Então, isso não agravou tanto o caso dela, né? Então, conta aí como é depois de tomar a primeira vacina. como é que é o que você sente? É importante pra proteção do próximo. Que próximo? É o que você tá falando? É lá tomar do seu cu que você me chamou de véia aí, viu? Se você é véia igual a minha mãe, lembre-se sempre... É, véia o cara. Eu já falei, não me chame de véia aí. Oi, tudo bem? Oi, boa tarde. Você trabalha aqui? Trabalho. Trabalho, sim. Eu vim me vacinar. Ah, que bom. Vou fazer a sua parte, hein? É. Já chegou a sua idade de tomar? Não, eu achei que já tinha aberto pra todo mundo. Você tem alguma comorbidade? Tenho ansiedade. Serve? Não, essa não conta como comorbidade. Eu tenho rinite. Não, amor. Rinite não... Você vai ter que voltar outro dia, tá? Não, tá certo. Sem problema, sem problema. Eu vou ligar pro meu namorado pra vir me buscar. Valeu. Oi? Eu disse que eu vou ligar pro meu namorado pra vir me buscar? Você é gay? Sou. Sou gay. Meu Deus, isso é comorbidade gravíssima, rapaz. Ai, meu Deus, gente. Meu Deus. Gente, a gente tem um gay aqui. Eu sou muito gay. Me ajuda. Traz três doses dessa. Vai, enfia nele. Ah, que céu mais bonito. Me dá uma vontade avassaladora de pular de paraquedas. Sem paraquedas. Que horas a gente vai pro shopping, Samuel? O que foi? Não, não. O que que foi? Rindo. Por que que você tá rindo? O que que foi? O que que eu fiz? A gente não vai pro shopping porque você não chama de Samuel. Qual é o seu nome? Amor. Ô, meu Deus. Tá na minha identidade. Amor. Amor de Aron. Gente, eu tô bem mal, sabe? Esses comentários que vocês fazem nos vídeos às vezes me desanimam um pouco, sabe? Eu fico bem mal. E eu queria falar pra essa pessoa, né? Um recadinho pra pessoa que comentou isso. É... O serial killer sempre estava sozinho. Não tinha amigos, não namorava, gostava de ficar sozinho em casa. Só dói, né, bichinha? Só dói, dói, dói. Só perigo. Biluxo, você realmente é gay? Você acha que eu sou gay, bebê? Com essa vozinha de cachorro malvadão. Eu sou bichinha. Tá chorando por quê? Dá um abraço aqui, vem. Tá chorando por quê, piranha? Minha comida! Vou botar minha comida, puta! Ô, de novo, Jessica! Tá chorando ainda! Minha comida! Vem! Porra, Jessica, você é feio pra caralho! Jessy, gostei da noite, eu vou fuder em cima do teu quarto! Para de chorar, tu fica com o Papa! Eu e Cleitinho vamos fazendo a bagunça naquela telha! Porra, mas tá chorando ainda, vagaputa! Vitória, eu tô no lobo, corre, ele tá vindo atrás! Você tá me chamando pelo lobo por quê, Matheus? Me dá isso aqui. Olha aqui, a próxima vez que você me chamar pelo lobo quem vai te matar sou eu, tá entendendo? Mas, Vida, eu só te chamei pelo meu nome! Quem tá certo é eu ou ele? Viu? Até ele concorda! Então, amor, você pode botar seu trabalho, você e você, você é muito simpática! Matheus, você não pensa que eu esqueci o dia que você falou e você é muito bom! É ele, é tudo dele pra vizinho não, tá? Caramba, eu não sei, eu não esqueci isso! Não, eu não vou esquecer! Agora, velho! Isso tá em perigo! E? Já pensou? O quê? O bicho foi... A Tó da Maria? É! Tem como ser mais rápido? Eu não sei se você sabe, mas tem outros clientes além de você, né? Só não sei se você sabe. Mas se você tiver com muita pressa, você pode ir lá dentro da cozinha e você mesmo faz sua pizza, que aí já... Eu não gosto de cebola, eu não gosto de pimenta, eu não gosto de... Ah, tá! Entendi. Somente a massa, né? Só a massa que você vai querer. Gosto de nada. Essa taxa de entrega não tá muito cara, não? Não, mas tem como sair mais barata, né? É só o senhor vir buscar a sua pizza andando. O que o senhor acha? Eu acho que se vocês fizer dessa forma... Você anda curto de trabalhar em pizzaria? Não, por quê? Então fica na sua, deixa eu fazer meu serviço, por exemplo. Mano, não é possível! Pois é, mas acho que a prova de hoje vai estar de boa. Que prova? A de geografia! Ah, não, velho, eu vou me matar. Que isso, cara? Caralho, não vai se fuder, velho, eu te odeio! Mas você tava rindo, por quê? Por que você faz isso comigo? Vai reto, aí depois você vira aquela esquina, gente, ela se mexe mais do que fala tudo de nada. Chegou! Eu sei. Mano, você é sem som. Ai! Ai! Que isso? Na chamada de hoje, só vai valer responder com o meme. Se não responder com o meme, toma falta. Carlos! Clara! Senhora! Lohana! Lohana, você é quando eu já moro, mano, tem um pouco de ânimo, você vai levar de ganhar, mano, aí o dia tinha um inscrito. Diego! Diego! Senhora! Enzo, Cordeiro! Ô, Juli, encosta, Zé! Juli! Lohana, da Renata, Adri, Stephanie, de Mente, Bueno, de Ha-ha, de Highlighter, Bala, gente, Luca! Tô rica! Manu! Qualquer coisa, você gosta de emparegar. Pera, mas não me bota na recuperação. Morena! Pera, me potei varinha. Não acredito, professor, você me pulou. Paloma! Pega minha bike e vai embora! Rayane não apareceu, né? Nunca. Nunca nem vi. Tony! O que é que eu fiz de minha vida, Jesus? Parada doida, mano. Total, ainda mais hoje em dia. É, porque se você for parar pra ver direito... Bro, sua ligação caiu aí, travou. Que merda é essa? Aí sim vai dar certo, tá ligado? Mano, sua ligação tá uma merda aí. Tá ruim aí? Tá. Pera aí. Nossa, o que aconteceu, velho? Tá melhor agora? Tá. Então, a gente fazer a mesma ideia, só que, tipo, diferente... Ah, mano, sua ligação... internet de bosta... Tá comendo banana, tá tudo bem, porque, tipo... O que que tá acontecendo, mano? Não, começa a internet... Essa internet status, mano, pera aí. começa a internet aí, pelo amor de Deus. Pronto? Não aguento mais. Então, mano, como é que eu tava... Ah, mano, não, 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 cara, eu fui pra essa festa, e sabe quem eu vi? Quem? Juliana. Conhece? Não conheço, mas, mas sei quem é. Conhece ou não conhece? Não, não conheço, mas, mas eu sei quem é. Oi? E não vai passar o jogo hoje? Vai, acabou de começar. Acabou ou começou? Impossível os dois. E cara, como foi seu date ontem? Rapaz do céu, nem te conto. Ah, se não quiser contar, não precisa. Não, eu vou contar. Porque falou que não queria. E aí, ficou com raiva? Ah, fiquei puto. Nossa, vou te contar, viu? Então, me conta, me fala. Ah, já falei. Ok. Ok. E aí, E aí, E aí, Tchau, tchau.